E aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que sim, gente, porque comigo está ótimo, hein? Bom, pessoal, eu tô aqui com o meu amigo Clayson. Essa semana a gente foi pescar, galera. A gente foi pescar, sem mudar a rotina. Porra, desliga isso aí, ó. Pronto, desliga. O gelador que tava ligado. Bom, como eu tava falando, a gente foi pescar. Decidimos fazer um vlog lá mesmo, lá, sem roteiro, sem porra. A gente decidiu assim, de uma hora pra outra. Foi, pã, pã, de... Eu já tava gravando, a gente já tava fazendo o vídeo. E... Assim, pra mostrar pra vocês, né? A vida do pescador, a vida do pescador aqui de Santarém. E não é boa, não é, foi frio. E pra mostrar também, galera, o... E... Caralho, isso não ia ficar. Ai, que... Tá de roteiro. Pra mostrar também alguns lugares aqui de Santarém, tá? Alguns lugares bacanas. Se eu ver que bateu uma média de like nesse bacana, que vocês gostaram, que vocês curtiram bastante, eu vou continuar postando vídeo aqui de vlog. Vou mostrar vários lugares aqui pra vocês. Quem sabe um dia a gente ir pros Estados Unidos, pro Japão, é... Israel... Vídeo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, faz seu vídeo, né? Ele quer tomar meu canal agora. É fato, meu, galera. Só observando que tem talento. Tem o dom. Tem. Pois é, então, se vocês gostarem mesmo aí, deem like, tá bom? E eu vou mandar as imagens no ar, agora, hein? Um, dois, três e... Não passe de mágica, imagens no ar. Formiga que é só o diabo. É crítico à vida de pescador, bicho. Você vê a dificuldade. Olha, velho, que tá tudo lindo. Galera, o negócio tá difícil mesmo. Bora, cara. Tem formiga da lavra aqui, cléss. Bora, diabo. Aí, cara. Cara, a gente tá na floresta mesmo, gente. Tão na floresta. Essa é a vida do pescador. O quão é difícil, viu, gente? A vida do cara que ganha a vida com pesca, pra alimentar sua família, seus filhos, seus dez filhos. A bela da mulher esperando em casa. Olha a lua saindo, pô, de trás da bananeira. Se te casar comigo, eu tô amando. Caralho, cara. Tô chegando aí, caralho. Bora, que os caras tão longe já. Tô nem aí pra esse. Deixa eu passar aí, deixa eu passar aí. Já tá na puta, eu acho. Não sabe a hora. São seis e trinta e oito da manhã. Tá só pra ninguém se perder na hora. São seis e trinta e oito, tá? E o vlog continua. O vlog vai até a hora da pesca e tal, galera. Tá esperando a gente lá na frente. E aí, galera? Estamos aqui de volta depois do sistema lá que a gente passou pra chegar aqui, ó. A gente tá agora, acabou de chegar aqui no lago. Aqui é a vida de pescador, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. E tá de o Cleisso, ó. Nosso amigo Cleisso lá. O Edu tá aqui, ó. E aí, galera? Afim de o Paulão lá, que vai jogar tarrafa. Ele que vai alimentar a gente hoje. Tá aí, ó. E aí, galera? Não sei nem como é que já ou não é mais. Cara, agora a gente vai dar uma tarrafiada aqui. Espero que ele não vai junto com a tarrafa. Até aqui tu pode entrar, né, Paulo? Ha, ha, ha. Tem a raia. Olha só. Olha só. Olha o macho. Rapaz, parabéns de cara, hein, rapaz? Foi boa, tá? A tarrafiata, uma hora que vem de uma raia. É? É, cara? O peixe tá fugindo. Pega a mão. Pega aí. Pega aí, Lucro. Pega aí, cara. Pega aí, cara. Pega aí. Olha aí, não é dos peixes aí, não. Ai. Gente, olha isso aqui, pessoal. A gente tá meio preto, que ainda tá meio escuro ainda. Não tem. Não tem softbox pra fazer o vídeo, tá? Até agora, Câncer, eu vou pegar os peixes que a gente vai utilizar, né, na comerciividade. Caramba, moleque. É só negócio de... Filma direita, filma direita. Olha só esse cara aqui. Esse cara tá aqui. Fala, que tem um câmera, que tem um câmera. Aí, galera. Oi, eu sou... Gâmera 24. Aqui é esse rapaz. Olha aquele filho aqui que fez o acari. Filma. Isso é um acari, pra quem não sabe, gente. É da raça feminina, ele. Dá de ver o sexo dele. Vamos com lá. Isso aqui é o acarão. O acarão. O acarão. Tu acha, hein? Sei lá, galera. Não. Pô, isso aqui tá grande, ó. Vira. Nossa, amigo, o câmera vai ajudar depois, na hora de comer. Né, amigo? É nóis. É nóis aí, galera. Esse aqui é grande. Você mostra isso aí, Guilherme. Esse aqui é da marca Mandubé, ó. Mandubé. Oi, boa gravagem. Tá quase cheia essa arca. Aqui é o pirarucu, gente. Pra quem não conhece, ó. Pirarucu da marca... É sujo. Ele tem um rapinho aqui, ó. Esporão, tá? Terra da gente hoje. Terra da gente. Terra da gente. Aqui com o meu amigo Lucas, do YouTube. Aqui com o Rafael. Aqui com o Paulo. Esse aqui de ferra, gente, ó. Ele tem um esporão, ó. Esse filha da puta aí mesmo. Esporou a irmã do Edu. Agora já tá dando o peito dele, gente, ó. Aê, moleque. Agora já tá dando o peito dele, que nem saiu do raso ainda, ó. Malha, a tarrafa aqui que engatou aqui no fundo do lago. E o Rafinha tá aqui dentro da água com o Paulo. Tô tentando tirar aqui. A galera tá dando força. Calma, tá tirando. Dá não, pô. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu tô afrouxando aqui. Não tô... Não posso não. Calma aí. Aguenta aí, Rafinha. Deixa eu voar. Só falta só um pedaço. Saiu tudo o meu peixe. Saiu, você não? Não, ainda tem. É muito fundo? Porra. Puxa. Puxa. Puxa, puxa. Pode deixar. Puxa, puxa. Calma aí, ó. Puxa tudo. Porra, saiu. Não tá de peixe. Ai, meu Deus do céu que trabalha. Porra. Mais uma vitória a gente conseguiu tirar, ó. Pronto, a gente conseguiu tirar a malhadeira que engatou. A tarrafa que engatou a malhadeira. A filha já tá a bordo. Agora o Paulo vai subir. Tá, pô? Porra, mano. Que sofrimento, mas estamos ali, né? Aqui o bagulho é doido. Aqui é a vida de pescador, mano. E a gente vai prosseguindo aqui. A galera já tá fazendo fogo ali pra fazer o negócio da bola e pra gente tratar o peixe depois. Olha só a peixada que a gente pegou, ó. Galera, vale a pena todo o trabalho que a gente tem aí. Nosso tarrafiador Paulo aí, ó. Diretamente das tragas, Brasil. E aí, mano? Tudo certo, ó. Papazão aí, coleção. Isso aqui só faz tirar o bucho. Tica esse acari aí, ó. Tica o acari. E um taracu, olha só, galera. Porra, isso vale a pena. Nosso amigo Edu sentado no pau, Rafinha. Olha só, rapaz. A gente acabou de tratar os peixes aqui, ó. Quem tratou aí foi o Cleixo. Dá um alô aí, Cleixo. Olha só, o peixe aí, ó. Peixe fresquinho aí. A gente vai comer agora, ó. É sobrevivência no lago aí. Ai, papai. Olha aí o peixe, ó. Já tá no fogo aqui. Acabamos de tirar da nossa bajara, ó. Nossa bajara de motos. Quem tratou foi eu. Quem tratou foi o nosso amigo Cleixo. Mentira, não foi ele, não. E o de nosso amigo Edu está com fome e com sede aí. Não tem água pra beber. O Rafinha está só nas mãos, ó. Galera, olha isso aqui, ó. Tadinho, ó. Tão voltando pra casa, gente. Olha Edu, Edu. Cara de tédio dele. Esse acede, cara, nós já estamos no deserto há 35 anos. Porque a gente não toma essa água aqui, porque é muito surdo. Olha só a prefeição. Porra, meu ouvido tá doido. Tu viesse pegar a barra lá, porra? Hum, eu pego, não é que esse mundo pego. Pega. Aê, galera. Tá filmando, tá? Tá. O moleque é obra de ar, fica caindo. Olha, Cleixo! Isso ainda vai dar merda ainda, viu? Cleixo, se o cara arrumar uma mulher bonita, assim, e ele for feio, o que vai dar, será? Vai dar uma criança muito escrota. E eu ter que arrumar uma mulher feia, né? É, pô. Se o cara arranjar uma mulher bonita, ele é curto. Uma feia, não. Uma feia não dá. Eu falei, não. Não dá, não, filho. Reza a lenda, se o cara arrumar uma mulher... Se ele for feio e arrumar uma mulher bonita, ele vai ser curto. Vai ser curto. Já disse um ditado. Isso é ditado de maranhense. Maranhense não mente, não. Uma raça desgraçada é maranhense. É, né? É coisa de maranhense. É maranhense, mas desgraça. Vai sair de maranhense. E outra pergunta, meu amigo, vai. Qual é a outra pergunta que a gente tem? A outra pergunta é da menina, como o cara vai conhecer. Quando o cara vai conhecer uma menina, o que que... A primeira coisa, o cara não pede, ela é namoro. Não pede namoro, não, que é a pior raça. Por que que não pede? Tem que conhecer a primeira sogra. Se a sogra for uma carninha, essa filha fica igualzinha. Ela fica igualzinha. E se a sogra for bonita? Agora o cara tem que investir. Pode explicar que a mulher vai ficar bonita. Vai? É, né? Quando a mulher arruma um pião, e aí o pião... Pião é... Rapaz? Quando a mulher é feia, ela arruma um piãozinho assim, mais ou menos. Rapaz, quando a mulher é feia, se ela pega um pião, ela engravida logo. Engravida. Porque para ela arranjar outro, vai demorar demais. Tem que emprenha logo. Para segurar? Para segurar o cara, o cara não tem mais jeito, não. O emprenhão tem que ficar. É, né? É. Essa é uma sereia. É. 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 E aí, galera? Galera, a gente está indo para casa agora, como vocês podem ver. A gente está. Cara, a gente é foda. Doido. Não sabe não. Doido. A gente pegou muito peixe. Estamos no caminho. Olha só isso, olha. Que ele é o Paulano. Viado. E nós somos turistas, tá? E nós estamos aqui na América. Esse aqui é um negão da picona. Aqui no Coniano. Esse aqui é o que? É o modelo. Olha aqui, ó. O belo. O belo de suma. Cadê, cara? De Nato Paranho. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho da verdade da vida. Se quiser subir. Não pega nada. Não pega. Não intersegue. Tem gente que está lá. Vamos lá, galera. A caminha de casa. A caminha de casa. Tchau. 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 Tchau.